Vila Flex colchões, além de você comprar aquele colchão confortável, você pode comprar também o seu baú, é aquele que coloca o colchão em cima. É o box baú, gente. Box baú. Imagina o que você pode tirar de dentro do seu guarda-roupa e colocar no baú. Imagina quanto espaço vai sobrar no seu guarda-roupa para você guardar todas as suas roupas. Verdade, não tenho dúvida disso. Para você que mora em apartamento e está precisando de espaço, a Vila Flex tem a solução para você. Agora, gente, o Marcelo preparou um colchão hoje, que esse aqui o pessoal vai sair correndo agora para comprar, Marcelo. Pensa num colchão macio, Regiane. O assistente já chegou aqui, uau, que macio. Eu já cheguei aqui e falei, isso aqui é pillow top, tudo isso aqui é da grossura do colchão. Pillow top com visco elástico, tecido em malha, maravilhoso, Regiane. E é um conjunto super macio. Bonito, hein? Muito bonito, lateral em suede, box em corino, é um conjunto especial realmente. Ele custa R$ 2.590,00 e está na promoção por apenas 10 parcelas de R$ 199,00 só na Vila Flex Colchões. 10 de R$ 199,00 e esse colchãozão pessoal. Colchão e box completo no tamanho Queen, é muito barato. É só você, passa o endereço para a gente. Avenida Armando Salles de Oliveira, 288, próximo do Clube de Campo e lá na Vila Resende. Na Avenida Manuel Conceição, número 814, próximo da Joaquim Pneus. Vila Flex Colchões. Você merece dormir bem.